Então gente, eu li aqui A Fúria dos Seis, o segundo livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo Vídeo que eu achei dele logo a voz da vinheta Bom gente, eu já fiz a resenha do primeiro livro, Guerra dos Tronos Se você não viu, o link tá aqui do lado Mas aí eu sei que eu acabei o primeiro, eu já peguei o segundo, mas eu tive que postar outros vídeos E eu fiquei tipo de boca aberta, porque é bem, um pouquinho maior que o primeiro livro, né E o bom é que segue o mesmo padrão do primeiro livro Aquelas orelhas enormes, um mapa do norte na frente, um do sul atrás, né A letra ainda continua pequenininha, cada capítulo foca em um determinado personagem, o que até que é legal Mas um pouco do enrito da história, sim, vai ter um pouco de spoiler nesse vídeo, tá Então se você não leu A Fúria dos Seis, fecha o vídeo e outra hora você vê, ok Bom, o livro começa justamente quando acaba Guerra dos Tronos, então é uma sequência certinha E nesse livro eu posso afirmar que você começa de a certos personagens, amar outros Porque como sempre os personagens de uma arte é tão complexo que você fica abismado Porque uma hora eles estão fazendo coisa boa, outra eles ficam fazendo coisa ruim E, nossa, se você gosta do End, né, que eu não sei falar o nome dele em português Ele é mão do rei agora e ele vai comandar a Cersei com o Joffrey Também tem a série já, que eu já assisti também junto com, ó Enquanto li o livro, né, que é até legal, melhor Gostei muito, não foi 100% fiel ao segundo livro Mas foi legal pra caramba também Me divertia pra caramba, mas uma dica Não é uma série legal pra se ver com a família Porque tem coisas não agradáveis que você, sua família talvez, não possa gostar O livro ainda tem várias núcleos, porque ainda todo mundo quer disputar o Trono de Fogo Tal o título, A Fúria dos Reis, tá em plural Por quê? O Jon Snow, ele se autoproclama rei do norte A Dany, né, que eu não consigo falar o nome dela Daenerys Daenerys, não é esse nome A Dany, ela ainda tá em busca de um exército pra tomar o Trono de Ferro E ela tem os dragões, né Então até que ela chega em Quart, que é uma cidade, né, muito rica E o pessoal fica, porra, você tem dragão? Caralho, que top! Né E achei muito sensacional essa parte do livro Porque a Dany é o que eu torço pra que fique no Trono de Fogo agora A Ary ainda continua sua jornada Porque ela tá se disfarçando de menino, né E ela continua sua jornada lá pra ver Ela tá continuando sua jornada fugindo pra destruir o Jofre Porque ela também odeia o Jofre, que nem eu Que eu torço que ele morra no próximo livro A Cersei, você entende... Eu tenho raiva dela também Mas você entende porque ela é um pouco assim, né Em uma página ela já fica com dó dela Mas depois você volta a ter a sua raiva, como sempre O início da história começa com um cometa vermelho Parece anunciar que todo mundo tem as suas expectativas O Bran Ele tá... O Bran também participa da história O Davos Ele também é um personagem central novo A Catherine, que eu esperava mais dela nesse livro Mas ela meio que só foi viajando pra ajudar o Jon Snow Né Que é o filho bastardo do Ned A que eu esperava muito mais da Catherine Né, eu gostava muito dela Mas esse livro ela ficou meio chatinha E o final desse livro foi um pouquinho previsível Ainda preferi o primeiro livro Não gostei desse assim Mas em termos de qual o melhor, o primeiro ou o segundo livro Eu prefiro o primeiro ainda E por isso que eu sei que ganha quatro estrelinhas Ganha quatro estrelinhas esse livro É legal a história, vale a pena você ler sim Mas o primeiro livro é bem melhor que esse E como sempre, passei noites lendo Eu li esse livro nas férias E eu passei noites Com insônia Pra descobrir o final desse livro Que é um pouquinho previsível Mas É... Sensacional E é isso pessoal Não se esqueça de clicar em gostei no vídeo Favoritar o seu vídeo Compartilhar esse vídeo com os seus amigos Clicar em gostei Se inscrever no canal E é isso pessoal Até a próxima E é isso pessoal